Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Os versos de hoje, Salmos 74, 12 a 14. Ora, Deus meu Rei, é desde a antiguidade. Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Tu, com o teu poder, dividistes o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos, tu espedaçaste as cabeças do crocodilo e o deste por alimento às alimárias do deserto. Provavelmente, esse Salmo foi escrito depois da conquista de Jerusalém por Nabucodonosor. Esse foi um acontecimento muito triste para o povo de Deus. Uma tragédia que Deus não queria que tivesse acontecido, mas que pela desobediência e afastamento de Deus, o povo acabou sofrendo. Porém, o interessante é como o salmista, após fazer um levantamento da situação, consegue, pela fé, erguer os olhos e enxergar perspectivas positivas, além das ruínas e da destruição. Para isso, ele começou a relembrar a maneira como Deus, desde a antiguidade, operou feitos salvadores no meio da terra. Ele diz que Deus orquestrou o êxodo de Israel e a derrota dos egípcios, que Deus proveu água no deserto, que foi Ele que abriu o rio Jordão para que o povo pudesse entrar em Canaã, que foi Ele quem criou o dia, a noite, a luz e o sol. E com essa perspectiva em mente, ele clama para que Deus se levante e defenda o seu povo que estava sendo oprimido e envergonhado. Ele tira os seus olhos da destruição, das ruínas e ergue os seus olhos para o poder criador e restaurador de Deus. Isso mudou completamente as perspectivas e as suas expectativas. E isso também nos ensina algo muito importante. Quando muitas vezes nos encontramos abatidos, destruídos, mesmo diante de algumas situações tristes e desconfortáveis da nossa vida, não podemos nos esquecer de que no céu há um Deus extraordinário, um Deus que desde a antiguidade opera feitos salvadores no meio da terra. Um Deus capaz de reconstruir tudo o que foi destruído e capaz de organizar tudo o que está desorganizado. Eu gosto muito de uma citação do livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 257. Ali Ellen White escreve, Deus não deseja que qualquer de nós permaneça oprimido pela surda tristeza, de coração ferido e quebrantado. Deseja Ele que olhemos para cima para ver o arco-íris da promessa e refletir luz sobre os outros. Que linda declaração! Eu sei que às vezes em nossa caminhada, nossos sonhos são destruídos, nossas perspectivas se tornam sombrias, nos abatemos e parece que não temos forças para prosseguir. Isso é muito triste, mas o Senhor quer que tiremos os nossos olhos das ruínas da nossa vida e quer que olhemos para cima. E ao olharmos para cima, encontraremos um Deus que, como o salmista disse, é desde a antiguidade e é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Esse Deus quer alcançá-lo hoje. Então, coloque nele a sua confiança e a sua esperança e você vai ver o arco-íris da promessa sobre a sua vida. Eu quero convidar você a depor agora os seus fardos em seus fortes braços de amor e misericórdia. Se você deseja fazer isso, feche os seus olhos e ore comigo. Obrigado, querido Deus, porque o Senhor é um Deus que, desde a antiguidade, opera feitos maravilhosos e extraordinários na terra. Ao olharmos a história, não temos como duvidar do Teu amor, não temos como duvidar da Tua misericórdia, não temos como duvidar dos Teus cuidados. E é, Pai, baseado nessa história, que nós não queremos focar a nossa vida nas nossas ruínas, nos nossos prejuízos, nos nossos dessabores, nas nossas crises. O que queremos, Senhor, é olharmos para cima e enxergarmos um Deus disposto a nos abençoar, um Deus disposto a abrir novos caminhos, um Deus disposto a criar novas oportunidades para a nossa vida. E hoje, Senhor, queremos e precisamos dessa Tua total e completa direção. Então, Pai, mais uma vez te pedimos, tome a nossa vida nas Tuas mãos, tome os nossos planos, os nossos projetos, tome, Senhor, os nossos desafios e que, ao final desse dia, possamos ter a certeza de que valeu a pena confiarmos completamente nas Tuas providências. É com esse sentimento que nós nos entregamos, é com esse sentimento que nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus pelos feitos maravilhosos e extraordinários que Ele tem realizado em nossa vida. E eu desafio você a buscar isso hoje e desafio você também a colocar completamente a sua vida nas Suas mãos. Então, nós queremos caminhar juntos nessa caminhada de fé, nessa jornada de esperança. Deixe abaixo aí os seus pedidos, deixe abaixo aí as suas necessidades, compartilhe esse vídeo e vamos, com a bênção de Deus, ter um dia de grandes vitórias. Que Deus então te abençoe. Nos encontraremos, se Deus assim o permitir, em nosso próximo Minutos de Esperança. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.